CACAU IRÔNICA Oi caninos e caninos! Vamos fazer um brinquedo super divertido e barato? Do it yourself! Faça você mesmo uma bolinha de meia. Vamos precisar de uma meia velha, papel amassado, agulha e linha para costurar. Encha a meia de papel até ficar do tamanho desejado. Coloque bastante para que a bolinha fique bem firme. Dobre as bordas para dar acabamento, transformando a meia numa bolinha. Agora é só costurar as bordas para que seu canino não consiga desmanchar. Muito fácil! É pura diversão! Lembrando que toda brincadeira deve ser supervisionada, para que seu canino não destrua alguma parte do brinquedo, podendo engolir e se machucar gravemente. É isso aí! Gostou? Inscreva-se no canal, compartilhe e dê um like no vídeo. Um beijo e uma alambida! Tchau! Tchau! Tchau!